Há algum tempo eu não trazia games de Android pra vocês aqui no canal Bom, hoje eu vou trazer aqui um novo game chamado Dead Rivals Que é muito fera E bom pessoal, vou voltar pra vocês a trazer jogos de Android Vou tentar trazer pelo menos jogos de Android aí pra vocês dia sim, dia não Sempre tentando trazer jogos novos ali que poucos de vocês conhecem Esse jogo aqui é um pouquinho mais famoso porque tá todo mundo falando dele Mas ele é um game também que eu não podia deixar de citar Porque tá com uma ideia muito top mesmo E com certeza vale a pena você baixar Então bom, já vai deixando o seu like, compartilha o vídeo É nóis e bora pro vídeo Esse é o canal Start Conteúdo game 24 horas por dia Aqui nós jogamos sem pau Dead Rivals é um jogo da Game Loft Uma empresa que sabe mexer aí com jogos mobile Responsável por vários games de sucesso Tanto de sobrevivência como em outros assuntos ali Como ação, entre outros O game Dead Rivals vai ter uma ideia bem top de sobrevivência Em meio ali é um apocalipse zumbi com várias e várias armas, missões e até um modo multiplayer Que a gente pode jogar ali que por enquanto ainda não tá liberado O game foi lançado ali na App Store de Filipinas Mas fica tranquilo que ele não é só para iPhone não galera Ele pode ali ser jogado tanto para iPhone como para Android também Para Android eu acho que ele ainda não teve lançamento só para o APK Se eu achar o APK eu deixo aqui na descrição para vocês Bom, no game a gente vai criar basicamente um herói Que pode ser personalizado da forma que a gente quiser Pegar várias armas e equipar ali no nosso herói O nosso objetivo vai ser ali fazer várias e várias missões Em meio ali a esse apocalipse zumbi que tá rolando no mundo A Game Loft decidiu investir em vários jogos de sobrevivência Eu tô achando isso daí muito top O jogo foi lançado ali na Play Store E já tem 5 estrelas galera Ou seja, quase ninguém falou mal do jogo O game tá ali com aprovação praticamente em 100% O que é muito bom Na questão gráfica o jogo tá muito bonito A gente vai ter um cenário ali bem interessante no apocalipse E também a coisa de armas no game tá bem completa A gente tem ali várias e várias armas que podem ser encontradas Ou compradas ali ao longo da nossa exploração pelo mapa Então a gente pode comprar uma arma Pode achar a arma E também tem como a gente craftar a arma galera Então a gente pode achar por exemplo ali Vários itens Juntar esses itens E craftar ali a nossa arma O que é bem interessante também Coisa legal pra caramba É que esse daí é um jogo de mundo aberto Coisa que a Game Loft nem faz tanto ali A Game Loft tem alguns jogos de mundo aberto Mas esse daí é um dos melhores que eles já fizeram A Game Loft é responsável por jogos de mundo aberto bons ali Como Gangstar Vegas Só que esse jogo no caso o Dead Rivals Eu achei que ficou um mundo aberto muito top Que permite ali a gente explorar vários e vários locais Então eu com certeza gostei ali do mundo Que do mapa que o game apresenta Bom pessoal o jogo tá valendo muito a pena E dá pra gente baixar ele de graça Então se você tem Android Eu vou tentar procurar o link do APK Pra deixar aqui pra vocês na descrição Se você não tem Assim que o jogo lançar Eu faço vídeo aqui pra vocês Ele tá pesando 1GB E realmente tá valendo a pena Foi lançado ali no dia 6 de julho Então nem tem muito tempo ali que ele foi lançado Bom pessoal basicamente é isso daí Eu vou finalizar o meu vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí embaixo E comenta o que você achou desse jogão Bom pessoal eu vou voltar aqui A trazer mais games de Android pra vocês Porque tem muita gente pedindo E eu também curto pra caramba Jogos ali de sobrevivência no Android Um grande abraço aí a todo mundo Me segue lá nas redes sociais E se você não me conhece Braseira eu sou o Tio Blinder E posto vídeo todo dia aqui pra vocês Então se inscreve aí E basicamente é isso aí Bom um grande abraço aí a todo mundo E eu te vejo no próximo vídeo